Aspirantes da turma bicentenário do general Manuel Mena Barreto e descomandado! A turma general Brasil! Durante sua formação, vocês entoaram esse bravo, no qual os lembrava diariamente da mais importante e desafiadora missão dessa bicentenária academia. Iniciar a formação do chefe militar, daqueles que conduzirão os desígnios da Força Terrestre no início da próxima metade desse século. O momento chegou. De hoje em diante, vocês serão o sangue novo da Força, esperado em todas as unidades, com grandes expectativas e vibração. Imersos nessa emoção, quando cruzarem o portal monumental de nossa academia militar, dá-se-á o início da carreira de oficial. Um caminho de liderança e novos desafios, cujo horizonte lhes parece uma linha de incertezas e dúvidas. Mas ao vê-los, imaginar o que domina seus pensamentos, é impossível não ser otimista. É nítido ver em vocês a essência da nossa formação, as marcas do caráter militar, formado em cada um, que ao longo da intensa formação, aprender a obedecer, a perseverar, a cultuar, a resistir diante das adversidades e a lutar por seus objetivos. Mas nessa caminhada, vocês não estiveram sozinhos. E por isso, gostaria de agradecer, iniciando pelos pais e responsáveis, parabenizando por essa grande vitória, resultado da educação direcionada, da precisa correção de rumos e dos valores que os senhores e senhoras incutiram na formação desses jovens. Meus parabéns. Essa conquista também é de vocês. Aos nossos instrutores, professores, capelães, monitores, militares da administração, funcionários civis, cabos e soldados. Nada disso seria possível sem a dedicação e a efetividade do trabalho que vocês desempenham. Em prol da formação do jovem oficial de nosso Exército, muito obrigado por esse dedicado trabalho. Aos aspirantes das Nações Amigas, de Moçambique, Camarões, Panamá, Senegal e Guiana, o caminho de vocês não foi fácil. Por isso, temos a certeza do quão significante é esta formatura. Esta é uma oportunidade valorosa, na qual cada país aqui representado, fortalece os laços de cooperação e amizade com o nosso Brasil. Parabéns pela estrela prateada de oficial. Ao longo desses cinco anos de formação, reforçamos valores trazidos de suas casas. Cultivamos novos valores castrenses. Lembre-se que esses valores que nos tornaram a instituição mais respeitada de nosso país são por meio desses valores que seus subordinados irão acreditar no que dizem e no que fazem. Esses valores são os alicerces que devem balizar suas vidas profissionais e pessoais. O culto à verdade, à lealdade, à probidade e à responsabilidade não é uma prática de cadete. É uma marca indelével na personalidade do oficial do Exército Brasileiro. Jamais esqueçam isso. Seus instrutores se esforçaram para mostrar a importância que devem dar a seus subordinados. tratar com dignidade e respeito, procurar ser o melhor que puderem ser em todos os momentos de suas vidas profissionais. Tenham a certeza que com essa pureza de propósito, irão marcar profundamente a vida dos seus liderados e, consequentemente, terão uma carreira de muitas realizações e o verdadeiro reconhecimento de quem obriar com vocês. O nosso maior orgulho é saber que formamos nossos substitutos, aqueles que vão liderar o Exército Invicto de Caxias e que, com certeza, serão muito melhores que nós fomos. Cumpram suas obrigações com dedicação e orgulho. Vocês são o futuro do Exército e, portanto, o futuro do Brasil. Desejo a todos sucesso e prosperidade em suas carreiras. Que Deus os ilumine em suas decisões e conquistas. Sejam muito felizes. Aspirantes da turma bicentenário do general João Manuel Mena Barreto. E, descomandado, Votos do Exército Brasil! E, descomandado,